Jubinha, eu queria muito estar fazendo meus arranjos para teclado, para piano, mas não sei como fazê-los. Chega aí, vamos falar sobre esse assunto, galera. Então, galera, vamos lá. Vamos fazer aqui nosso estudo, nosso arranjo, certo? E o primeiro passo é o seguinte, o que eu penso quando vou montar um arranjo para o teclado ou para o piano? Eu escuto bastante, escuto outras músicas que foram tocadas em piano e em teclado. No exemplo de hoje, aqui nesse vídeo, eu vou usar a técnica, né? Eu escutei bastante a técnica do Eric Satie. A música foi a Ginopedi, Ginopedi como queira. Essa música é bem legal porque ela usa a seguinte técnica, ela bate com a tônica e usa o resto do acorde. Ela fica dessa maneira, por exemplo. A mão direita, ele vai utilizar o solo, vai utilizar a voz do cantor no arranjo, por exemplo. Então, essa técnica do Eric Satie vai ficar perfeita para se utilizar na música do Zezé de Camargo e Luciano, que é o que eu quero montar hoje, que é esse arranjo que eu quero fazer hoje. O solo, né? Então fica... Fica bem, bem legal, galera. Bem bacana mesmo. Então agora vamos começar a ver o solo da música do Zezé de Camargo e Luciano, galera. Fica bacana para a gente montar o arranjo da gente, o take da gente, dessa maneira. Vamos lá. Então vamos lá, galera. Vamos pensar aqui no solo da música do Zezé de Camargo e Luciano. Estou utilizando a tonalidade de Dó maior para isso. Ela sai com o solo dessa região, ó. Legal, hein? Esse solo em especial, você pode até olhar na cifra também, não tem problema. Ele está utilizando o Dó e o Fá. Certo? Dó e Fá, ó. Termina no solo. Tudo bem? Então, Jubinha, eu posso começar a pensar em bater a tônica e vir com o meu acorde. Isso mesmo. Igual ao Eric Satie. Beleza? Pensando também no tempo, né? Para caber certinho no tempo da música. Então vamos cantar, né? Vamos fazer um surfejo dela para imaginar esses saltos, essas batidas para o nosso arranjo. Então ficaria... Ó, certinho. Volta agora o solo. Bacana, hein? Legal demais. Fazia agora com as duas mãos, né? O solo propriamente dito. Junto com o arranjo, com os acordes. Vai ficar da seguinte maneira. Legal, hein? A parte B dele, ó. Julinho, isso é show de bola, cara. Gostei demais. Bacana demais. Dá para utilizar em várias músicas. Só que ainda ficou uma coloração opaca do som, né? Tem como deixar mais turbinado esse processo? Tem sim, galera. O Eric Satie, por exemplo, ó. Ele bateu o sol, mas fez um si menor. Ele pensou uma terça cima, ó. Se você conseguir desenhar, né? Visualizar esse desenho, ó. É uma sétima, né? Um sol, um sétima, na verdade. Podemos colocar essa mesma possibilidade na música do Zezé de Camargo e Luciano também. Nosso arranjo também. Então, como ele faz um Dó, posso bater dessa maneira. Imaginar com a sétima, né? Ó. Legal, hein? O Fá também. Posso imaginar o Fá com a sétima também, ó. Bacana, hein? Legal demais, hein? Então, dessa forma, eu consigo colocar ainda mais tempero, mais coloração para o meu arranjo. E ainda fica com a mesma técnica de bater a tônica e utilizar o acorde com sétima. Olha como é que fica a sonoridade. Fica bonito agora, ó. Vamos ver. Legal, hein? Ó. Aqui. Legal, hein? Bacana demais. Então, galera, é isso. Se ficou legal esse vídeo, ó, deixa o like. Qualquer dúvida, deixa nos comentários embaixo que eu respondo. Pode compartilhar à vontade com a galera essa maneira diferente de pensar os arranjos. E sim, eu escuto outras músicas. Pode ser popular ou erudito, não tem problema. Pego aquela técnica específica e coloco no meu arranjo. Foi o caso do Eric Satie e o caso aí de utilizar com o Zezé de Camargo e Luciano, por exemplo. E se vocês gostaram bastante dessa proposta, posso fazer uma parte 2 desse vídeo. Imagina, por exemplo, tocar uma música atual utilizando uma técnica. Utilizando como exemplo, né, um arranjo do Joan Sebastian Bach. Como é que seria, por exemplo, dessa maneira, ó. Imaginar uma música dessa proporção, dessa forma, ó. Bacana demais, hein? Então é isso, galera. Valeu. Até a próxima aí e... Tchau, tchau. Bons, né? Bons arranjos. Valeu.